Uma criança de 8 anos foi mordida por um tubarão na Praia do Sueste, em Fernando de Noronha. A menina é de São Paulo, que não teve o nome divulgado, e foi socorrida por monitores do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, o ICMBio e bombeiros, e foi levada para o único hospital da ilha, o Hospital São Lucas. Um avião de salvamento aéreo foi disponibilizado e levou a criança durante a tarde para o Recife. Os pais seguiram no voo comercial. Segundo nota da administração da ilha, foram realizados todos os procedimentos necessários, incluindo a transfusão sanguínea para garantir a estabilidade da paciente. A Praia do Sueste fica no Parque Nacional Marinho e é conhecida como local de alimentação e descanso de tubarões e tartarugas. Devido ao incidente, a praia fica fechada por tempo indeterminado. Durante a tarde, a equipe da Polícia Federal, pesquisadores e funcionários do ICMBio estiveram no local para estudar os próximos passos. É normal ter tubarões nessa época. O que a gente tem que entender agora, que faz parte da próxima etapa, é entender o que aconteceu de fato. Essa informação a gente não tem ainda. O último incidente com um tubarão no arquipélago aconteceu em janeiro de 2021, na Praia da Cacimba do Padre, quando um turista foi mordido na mão por um tubarão enquanto surfava.